É considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos. Marcou 733 golos em 745 jogos oficiais. Jusebio foi criado para a pobreza na África, mas se tornou um ícone internacional e foi votado um dos 10 melhores jogadores de todo o tempo. Ele ganhou o Ballon d'Or em 1965 e se tornou o primeiro jogador noir a obter essa distinção. Veio muitos vídeos dele, muitos arquivos, imagens, e era um fenómeno. Para mim ele era um exemplo como jogador. Se hizo conhecer no planeta como la Pantera Negra por sua agilidade felina no futebol. Nunca vi uma pessoa ser tão aplaudida num estádio durante tanto tempo, já estando aposentado há 15, 20 anos. E para nós foi um orgulho tremendo. A gente olhava uns pós os outros e dizíamos, o que é isto? Que é isto? Jogar futebol dava um prazer. Quando eu entrava dentro do campo, olhar para aquele público. 50 mil, 200 mil pessoas. E não tinha medo. Eu queria também mostrar o meu futebol. Olhei dentro do campo. Para aquele público ficar contente. Ele dizia que eu nasci. Nasci para jogar a bola. Eu tenho esse orgulho de ter sido jogador da bola. Eu tenho esse orgulho de ter sido jogador da bola, mas você nunca tem visto nada assim. Eu tenho esse orgulho de ter sido jogador da bola. Eu tenho esse orgulho de ter sido jogador da bola. Eu tenho esse orgulho de ter sido jogador da bola. Legenda por Sônia Ruberti